Segundo Israel, Israel está dizendo que mísseis foram lançados do Irã a Israel. Imagens aí na tela de vocês, as primeiras informações que a gente tem são essas. Israel, segundo informações de Israel, Irã lançou mísseis contra Israel, tá? Ao vivo então, essas imagens para vocês, que a gente acaba de receber aqui. Nós estamos reunindo o nosso time, reunindo as informações das agências internacionais para atualizar para vocês a situação nesse momento em Israel. Isso é particularmente grave, né? No sentido do tensionamento da reação. Muda de patamar essa guerra, gente. Muda de patamar esse conflito. Agora era a entrada do Irã, né? O Irã e os próprios Estados Unidos já estavam monitorando, já estavam esperando. A gente lembra aqui para vocês que membros do Departamento de Estado dos Estados Unidos já tinham dito que Irã estava preparando um ataque a Israel com mísseis balísticos e que podia acontecer a qualquer momento. Então, segundo Israel, isso acaba de acontecer, Irã lançando esses mísseis contra Israel, tá? Israel, obviamente, em alerta, avisou a moradores para que se protejam em abrigos caso o ataque acontecesse. Então, esse aviso foi feito. Estou aqui pegando, traduzindo para vocês informações que eu estou recebendo das agências internacionais. São as primeiras informações que a gente tem dessa ofensiva, que é a primeira resposta do Irã desde a escalada nos conflitos entre Israel e o Hezbollah, tá? Teve um fim de semana que o Irã fez um ataque, mas era um ataque ali um pouco... Você lembra disso? Era mais mandar um recado do que atacar mesmo.